Bom gente, boa tarde, estou dando para ouvir bem aí, tudo bem? Bom, então, novamente aí, deixar o recado que no final da palestra a gente trouxe algumas camisetas do WordPress para sortear aí. Então o pessoal fica ligado ali na arena, a gente, sorteio, distribuição aí, a gente vai tentar ser justo aí na passagem das camisetas do último WordCamp que teve aqui em São Paulo. Então essa palestra aqui, eu não sei se alguém aqui já esteve no WordCamp, que foi em São Paulo agora no ano passado. Daí é um evento só dedicado ao WordPress mesmo e essa palestra aqui é alguma variante do que eu acabei trazendo lá. Na verdade, trabalhando com WordPress todo dia, a gente percebe que tem muitos aspectos da utilização da ferramenta que podem ser melhorados aí. A percepção do desenvolvedor, o próprio entendimento de como funciona a API. Então essa palestra tenta dar um apanhadão assim, até um pouco mais técnico. Então eu já pergunto assim, quem aqui já desenvolve em WordPress ou não? E PHP, MySQL, o pessoal já é mais familiarizado aí? Bom, então essa palestra é um pouquinho mais técnica e tenta apontar esse tipo de coisa, né? Bom, eu sou o Vinicius, Vinicius Maschetto. Eu desenvolvo já com WordPress faz uns 5, 6, até quase 7 anos aí, acho. Tudo que eu codifico aí eu procuro publicar no GitHub e no Bitbucket. E essa apresentação está disponível inclusive no GitHub lá, vocês podem baixar e tal. Tudo bem liberado. Bom, então sobre a palestra, né? O que eu estava falando, é a motivação das dificuldades e vantagens dos métodos utilizados aí nos padrões de desenvolvimento do WordPress. A estrutura de código seguida no desenvolvimento de plugins. Interfaces com WordPress. O pessoal muitas vezes desenvolve ignorando as interfaces que a API padrão já oferece. E ferramentas úteis já presentes no WordPress, né? Dá uma apresentada aí o que o WordPress já tem de útil para qualquer desenvolvedor que vá pegar um site, né? Muitas vezes a galera sai reescrevendo coisas que já estão prontas. E o que está dentro do WordPress, de fato, tem bastante qualidade. Bom, então uma motivação aí razoável é que o WordPress tem muito plugin. Vocês entrarem lá em wordpress.org, barra, expense, barra plugins. Vocês vão ver alguma coisa entre, sei lá, uns 14 mil, 15 mil plugins. É muita coisa. E daí você fica perdido naquele mar de soluções e nunca sabe exatamente qual delas escolher. E muitas vezes você quer uma solução pequena de um plugin grande. Ou você gostaria que um plugin pequeno tivesse uma solução um pouco mais abrangente. Então essa palestra tem também essa motivação aí, né? Muitas vezes você tem que sentar e fazer um plugin por conta de não ter nada muito parecido com aquilo que você quer. Bom, os motivos aí para se criar um plugin, né? Funcionalidade inexistente, né? Diferente implementação de uma funcionalidade existente. Muitas vezes você quer que o código de um tema, né? Quando você vai desenvolver uma aparência no WordPress, você quer que ele acabe servindo mais como uma apresentação. Então toda a lógica e estrutura de regras daquele tema você pode colocar num plugin. É bem factível fazer isso. Implementações modulares para cliente, né? Então você consegue... Muitas vezes você desenvolve sites com um conteúdo parecido. Então você para um determinado cliente ele quer essa funcionalidade. Outro cliente também quer essa outra funcionalidade. Mas muitas vezes também essas funcionalidades elas se integram. Então você consegue separar isso em diferentes plugins e fazer instalações modulares. Isso é bem interessante. Então é uma ativação de utilização aí. E forks, né? Para ajuste e tal, né? Uma coisa que mais tem. O critério de revisão de plugins no WordPress é uma coisa um pouco meio que automática. Se você mostrou lá para o time de desenvolvimento do WordPress que você seguiu uma certa estruturação, documentou alguma coisa, eles aprovam o teu plugin sem muito teste. Então isso acontece que muito plugin que acaba entrando no repositório oficial não tem uma qualidade esperada. Daí você tem que fazer um fork, ajustar alguma coisa, corrigir o plugin, né? E muitas vezes, ou até implementar coisas que nele não existem. Bom, então, né? Pergunta que você precisa se fazer antes de desenvolver o plugin, né? Você precisa de um plugin para fazer uma demonstração, né? Você precisa de uma funcionalidade crítica, né? Um plugin de apoio que eu não falei, né? Com temas. Você quer que esse plugin, você utilize ele no seu dia a dia, no seu trabalho. Você quer liberar ele na comunidade. Muitas vezes a empresa que está trabalhando não deixa você liberar código. E se você vai ter tempo para prestar suporte para esse plugin. Uma das piores coisas que tem é você liberar um produto legal e as pessoas ficarem na expectativa que aquele produto continue sendo desenvolvido. Então esse planejamento tem que ser feito, né? Pô, eu vou liberar esse plugin aqui, ele vai me consumir um certo trabalho. E, pô, eu vou tentar também me dedicar para manter ele um tempo depois, né? Bom, começando, né? As dificuldades, né? PHP não é WordPress, né? Você pega aí... O WordPress, ele tem a curva de aprendizado dele e o PHP tem a curva de aprendizado dele. O WordPress, ele tem uma interface, APIs e as consultas dele, que muitas vezes desenvolvedores bons em PHP que pegam o WordPress e ali na pressão de ter que entregar a solução, acabam saindo de toda a interface e estrutura que o WordPress já oferece. E daí o produto, ele fica sem um certo padrão. Você, quando você pega esse produto tempo depois para prestar uma manutenção, você não consegue saber onde é que estão acontecendo as coisas dentro do código. Então, PHP não é WordPress, né? E vice-versa. Assim como tem desenvolvedores bons de temas que não são desenvolvedores PHP ou programadores em si. Bom, cultura de leitura e documentação, né? Inspeção de código. O WordPress, ele é muito bem documentado em algumas seções, mas muitas vezes você também tem que ir lá e olhar no código dele para saber onde é que está acontecendo determinado evento e inserir ali um certo procedimento de código. Essa é uma cultura que tem que ser colocada. Barreira de idioma também, né? Grande parte dessa documentação só está em inglês, então muitas vezes tem que vencer isso aí. E também tem essas vantagens, né? De seguir as boas práticas, né? Código fica legível. As estruturas que você implementa ficam padronizadas. Melhor aprendizado com outros desenvolvedores, né? A partir do momento que você segue um padrão, outro desenvolvedor pega aquele trabalho, já sabe o que determinadas chamadas estão fazendo. E melhor manutenção do código. Tudo isso acarreta na melhor manutenção do código e extensibilidade. E daí é claro, né? O código fica muito mais distribuível na comunidade. A partir do momento que você consegue colocar ele na comunidade e as pessoas sabem o que ele faz, fica muito mais fácil de alguém desenvolver em cima e gerar soluções novas. Então pensando em um plugin, né? É aquele negócio, né? Defensão do escopo, pesquisa de funcionalidade, né? Se você está pensando em alguma coisa que algum plugin já parece ter, você pega, vai, entra lá no fórum, pergunta, né? Pô, tem algum plugin que faz isso, faz aquilo? O pessoal ajuda bastante nesse sentido. Você escolhe um nome único e relevante. Isso é uma regra, inclusive, né? Você tem que, quando você for escolher o nome do plugin, ele tem que ser único. Até porque ele vai ter uma URL única. Ele vai poder ser baixado das instalações locais, né? Dos usuários. Então, você tem um nome único e relevante que identifique seu plugin. É uma coisa bem útil. E, né? Você faz a avaliação do uso de outras tecnologias de frameworks, né? Porque o WordPress, ele já tem dentro dele vários subframeworks e várias tecnologias integradas. Então, se você for inserir alguma coisa muito nova, eu vou tentar mostrar aqui alguma coisinha. Você tem que avaliar muito bem. Por exemplo, para o WordPress não vale um gerador de templates, que nem o Smart ou alguns outros que tem aí, o Twig, né? Porque ele já tem a sua própria estrutura de geração de templates. Não compensa você numa dessas tentar. Eu já vi, né? Pessoas tentando fazer isso e acaba não sendo muito, acaba não ficando muito elegante, muito fácil, né? Bom, então, o primeiro padrão, né? Você nunca, jamais vai escrever no core. É uma coisa que, assim, a gente bate, bate, bate na tecla, mas é bem comum você encontrar por aí instalações que o cara mexeu fora da estrutura de temas, não implementou o plugin, foi lá e rabiscou no core mesmo. E, com isso, ele quebrou a instalação dele. Ele não vai conseguir atualizar o WordPress sem que ele mantenha aquela modificação que ele propôs. Poxa, e você propor patches no WordPress não é uma coisa tão difícil, né? Vale a pena você entrar lá no track de plugins, no track do core mesmo, e ver se aquilo que você quer corrigir é muito relevante e propor aquele patch. Então, os arquivos, né? Você nomeia os arquivos coerentemente, inclui somente arquivos necessários e sob demanda de código. Na inicialização do plugin, você não coloca todos os arquivos e sai trabalhando com eles. É interessante que você vai incluindo eles aos poucos, né? Para ir moderando a carga que você vai dar no servidor. Permitir que o diretório do plugin use, mude, né? Muitas vezes deixam o caminho em hardcode, né? A partir da raiz do WordPress, né? Então, você usa lá, né? Plugins url, plugin dirurl, plugin dirpath. Essas variáveis te ajudam a fazer com que o plugin possa mudar de nome muito fácil e que você consiga mudar o nome da pasta do plugin tranquilamente. Bom, então, está aí uma estrutura, né? Você separa os javascripts, separa as bibliotecas que ele vai usar, as imagens. E põe um arquivo principal bem visível, né? Você olha para essa estrutura e você sabe. O arquivo principal é aquele ali. O que é o arquivo principal? É o arquivo que contém o cabeçalho de inscrição, né? Que quando você entra naquela página de plugins do WordPress, ele vai passar por todos os plugins lendo o cabeçalho. Vai passar lendo os arquivos e identificando aqueles que tem o cabeçalho. Então, aqui você já sabe qual é o arquivo principal que consequentemente vai declarar as principais rotinas, os principais filtros e hooks, né? Então, vou colocar aqui. Inclusão condicional também é uma coisa interessante de você fazer. Aquela isAdmin ali, que é a função padrão do WordPress, né? Você separa o que é. Muitas vezes você precisa implementar uma interface administrativa e precisa implementar uma sessão de front-end. Você separa as bibliotecas que são incluídas e os eventos que são agendados para cada interface. Então, você consegue fazer isso com aquela isAdmin ali. Bom, o WordPress, ele tem um padrão de código recomendado. Se vocês procurarem a documentação, tem lá todo um padrão de código que é interessante você seguir. Assim, os principais desenvolvedores tentam seguir isso. É interessante também, não sei se é T, né? Daí, é redundante isso que eu já falei antes, né? Você tenta interferir o menos possível no namespace do PHP, no carregamento do WordPress, junto com aquele plugin. Se você conseguir declarar tudo dentro de uma classe, é melhor. Se você conseguir, se você não conseguir, se você identifica tudo com alguma coisa no começo para saberem que aquela função que está declarada é do seu plugin. Porque o WordPress, se você pegar, se você der um var dump no Globals dele ali, você vai ver que ele tem biblioteca de tudo quanto é lado, coisa do WordPress, coisa que não é dele. Poxa, se você conseguir identificar ali dentro o que é do seu plugin ou não, vai ser melhor para você enquanto desenvolvedor, né? Aí, clareza é melhor para praticidade, né? Isso em relação a qualquer desenvolvimento. Sem inventar firula. Faz uma coisa bem clara que fica explícita e mais tranquila de ser mantida. Então, por exemplo aí, né? Colocando aí o que é errado você fazer, né? Você usar asptags, você usar short tags, né? São coisas que no código do WordPress você não vai ver, né? Então, qual que é o certo de você fazer, né? Você declara tudo de uma maneira bem explícita. O que é errado, né? Você deixa as condições e os ifs quebrados, né? Você consegue fazer assim. O padrão define isso aqui. As funções todas encavaladas, né? Você tem que separar. Fica até ficando meio chato, né? Mas se você for olhar no código do WordPress já está desse jeito. Então, poxa, por que não seguir esse padrão? Arrays, né? Declara eles de uma maneira bem mais explícita. Mas enfim, são detalhes aí que é interessante seguir. São só recomendações. Bom, o primeiro padrão SQL é uma coisa meio irônica, né? O primeiro padrão é não escrever SQL. Você tenta evitar ao máximo precisar chegar na consulta. Se você conseguir fazer tudo o que você precisa fazer sem chegar no SQL, o seu plugin vai ser melhor. Ele já vai ser mantido de acordo com todas as funcionalidades que o WordPress tem, de acordo com as versões dele, as modificações são planejadas e tudo mais. Então, você, para isso, utiliza os filtros dessa classe aqui. Essa classe é uma classe bem importante do WordPress, WP Query. Você pode fazer várias instanciações dela. Inclusive, quando você... Aquela telinha padrão do WordPress lá, que já carrega os 10 últimos posts, ela é uma instanciação padrão dessa classe aqui. É interessante que você utilize ela e ela tem vários filtros, vários métodos interessantes que podem ser utilizados. Se você for escrever SQL, faz tudo em caixa alta, né? Diferencia o que é da SQL, o que é coluna, o que é tabela. Valida os tipos de dados antes de retornar eles. E, para isso tudo, tem a WPDB. WPDB é a classe padrão que o WordPress usa para uma variável global padrão, que é a instanciação de uma classe de conexão com o banco, que o WordPress já usa para se conectar com o banco de dados. Então, quando você instancia a WP Query e chama lá uma consulta, ele tem por trás ali uma instanciação da WPDB, que é uma interface de conexão com o banco ali. Então, tá. Se você quiser criar tabelas, daí você usa, por exemplo, ali, WPDB prefix. Quando você está instalando o WordPress lá, você pede, né? Ele pede para você qual que é o prefixo de tabela, né? WP underline, lá ele propõe para você. Você pode instalar vários WordPress no mesmo banco. Então, esse cara aqui tem aquele WP underline. Faz você encontrar a tabela correta. Então, por exemplo, aí, né? Não é recomendado você fazer uma coisa toda junta, assim, né? Fica mais legal se conseguir dividir, né? Você conseguir colocar o que são as palavras SQL, o que não são. Coloca as variáveis da WPDB dentro da sua consulta e trata elas ali com o prepare. O prepare vai pegar e vai fazer um printf ali, interno dele ali, verificando mesmo que aquilo é uma string, que aquilo é um inteiro, né? Então, fica uma coisa mais interessante e mais segura. E daí, né? Você seteia a sintaxe, né? Então, tem alguns erros aí de desenvolvimento que eu vou tentar colocar aqui para vocês. Que é, por exemplo, assim, a primeira coisa, né? Que você vai fazer quando você pega o WordPress para desenvolver. Você, pelo amor de Deus, mexe nas constantes de debug dele. Muitas vezes, o pessoal está lá desenvolvendo, não consegue achar erro, não consegue achar erro. Tipo, liga o debug. Primeira coisa que você tem que fazer, né? E daí, tem algumas variáveis legais aqui, né? Você pode ligar o debug em produção, por exemplo. Sei lá, o site está no ar, não pode mostrar erro. Você consegue redirecionar todo esse debug para um arquivo. Isso é bem legal. E daí, você consegue, inclusive, habilitar debug para os scripts, né? O WordPress, ele tem integrado lá o jQuery, o Prototype, né? Todas aquelas bibliotecas de JavaScript. Lá ele tem a FicBox, né? E ele tenta colocar tudo naquela minificazização. Alguma coisa assim. Que tira os espaços, os tabs, né? Coloca tudo numa linha só. Então, você, mudando esse script debug, você faz com que ele coloque a versão original. Para você ter certeza que a modificação de peso do JavaScript não está interferindo no teu desenvolvimento, né? Então, se estiver tendo problema com JavaScript, é uma variável a se olhar. E Safe Queries, essa ideia é bem legal. Ela salva todas as consultas que o WordPress fez e coloca na Global, naquela WQuery, para você conseguir consultar quais consultas ele fez naquele carregamento. Não é uma coisa para você deixar ligado em produção. Mas é uma coisa para você ver caso você tenha resultados inesperados sendo retornados e tudo mais, né? Bom, então, todo plugin começa pelo começo, né? Esse aqui é o tal cabeçalho que eu falei. Que aquele arquivo principal tem que ter, né? Se o arquivo principal tiver esse cabeçalho, beleza. É assim que o plugin vai ser identificado lá na interface administrativa. Então, diz aí o plugin, a versão, descrição, né? Tudo mais. E daí os plugins, eles podem seguir uma estrutura mais procedural, que é uma estrutura padrão ali dentro do arquivo PHP. Você declara as funções e para cada função você declara as ações, os filtros que você quer com que elas rodem, né? Não sei se aqui todo mundo é familiar com ação e filtro do WordPress. O WordPress, à medida que ele vai carregando ali, você visitou uma página do WordPress, ele vai carregando lá no comecinho. Até ele chegar no final, ele pergunta várias vezes assim, ó, aqui eu terminei de carregar os cabeçalhos HTTP e vou começar a soltar o HTML. O que eu faço aqui? Ah, você pode colocar lá WP, né? Que é o nome da ação que ele roda nesse momento. Você pode colocar, ó, roda aqui alguma coisa para mim. Daí ele roda algum procedimento específico naquele pedaço. Vamos supor que você queira que um link específico seja, na verdade, um link para download lá por um PDF ou que você quer mudar o nome de um arquivo. Tem também o filtro lá que é o send headers, que é quando ele manda os cabeçalhos. Quando ele termina de carregar, lá embaixo ele fala, ó, acabei de carregar. Quer fazer alguma coisa aqui? Ah, por exemplo, eu quero medir quanto de memória que usou essa distanciação, sabe? Você consegue fazer esse tipo de coisa. Então, é bem interessante vocês se aterem à estrutura de ações e filtros do WordPress por padrão. E daí, né, tem também a possibilidade de você colocar toda essa estrutura orientada a objetos mesmo. Então, dentro de uma classe lá, que é a classe do plugin, você coloca lá na inicialização do plugin ali, podia ser o construct ali, né? Coloca todas as ações ali e executa esse método dessa classe aqui naquele determinado momento. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro mais tarde, né? Então, com tudo isso, você organiza o código, né? Melhora a extensibilidade, reduz impacto no escopo global, todas aquelas coisas que eu já falei aqui, né? Não introduzir variáveis globais é a mesma coisa que o de cima, mas tudo bem. Então, quando você ativa o plugin, é interessante também você registrar essa ativação. Vamos supor que o plugin precise de uma tabela a mais. Que ele precise de uma opção do banco de dados. Que ele tenha que criar uma pasta de cache. Que ele tenha que fazer alguma coisa. Esse tipo de coisa você consegue fazer aqui, né? Então, você registra a ativação desse plugin e roda ali os procedimentos iniciais. Assim como você... Essas coisas que eu falei aqui que você pode fazer, né? Assim como você pode fazer a desativação. Quando você desativa o plugin, você pode, sei lá, tentar apagar as opções, apagar uma tabela. Se bem que é interessante que você use aquele uninstall hook também, né? Então, quando você desativa, você só faz com que ele deixe de inserir alguns procedimentos no código padrão. E quando você desinstala de vez, daí você apaga tudo que o plugin precisou colocar no banco de dados. Criado em arquivo, temporários e tudo mais. É a maneira elegante de você fazer o tratamento dos plugins. O comportamento do plugin quando ele é ativado ou desativado. Em geral, não deve causar nenhuma perda de dados. Você desabilita plugins dependentes. É muito comum você ter plugins dependentes, né? Você tem um plugin grande lá e algum outro desenvolvedor pra fazer uma extensão daquele plugin e fez um plugin menorzinho. Então, se você desativar o grande, se você identificar que existe algum menorzinho, vai lá e passa desativando também, né? Não tem sentido deixar esses menores ativados. Bom, daí a desinstalação, né? Não deixar nenhum dado residual, remove opções do usuário. Daí sim, você limpa. É como se aquele plugin nunca tivesse passado por lá. Eu tenho um blog, já vai fazer uns 4, 5 anos. E na primeira instalação que eu fiz esse blog, eu coloquei um plugin lá. Nem lembro qual que é. O plugin encheu a tabela de coisas lá e criou as opções dele e tudo mais. E até hoje, quando eu faço backup desse meu blog, vem tudo e essa coisa arada que aquele plugin deixou lá. Seria legal, né? Se o desenvolvedor tivesse se atentado e na desinstalação desse plugin, ele removesse todas essas coisas, né? Você não tá mais interessado em carregar toda a...